Mais um motor com CDI de moto adaptado, fiz o suporte da bobina de pulso preso no parafuso do cilindro, o sensor, o hub, esse hub é separado dessa bucha aqui, essa buchinha é cônica, esse hub é separado aqui, o sensor é esse parafuso, o motorzinho está zangado, motor na caixa, esse é o motor na caixa 26, motorzinho bem pequeno, não é muito pesado, aqui o fio da bobina de pulso, eu faço adaptação de extensão de servo, que aí eu posso tirar o motor sem ficar preso no CDI, caso tiver manutenção, aqui a bobina de ignição separada também, vem na vela, ela aqui tem, aqui está a conexão da bobina de ignição do CDI, esse fio aterramento fica na carcaça do motor, a bobina de pulso ligada aqui, e aqui a bateria, que eu uso, bateria 12V 3S, esse que é o detalhe da adaptação, fica muito bom, o vídeo vai passar agora aí, motor na caixa 26, motorzinho bem pequeno, CDI de moto adaptado, está aqui as peças CDI, bateria caseira, o bilho de ignição, já liguei ele já, está regulado, agora vamos uma partida nele aqui de novo, acelerado, está com a lentinha bem baixa, para ligar mais difícil, está até bom, está com a S168, E aqui, não sei se não me prepara, só que o carro precisasse, está terminado, até sei lá, só que mál書so lá, está aqui, agora vamos ver, vou tocar para que você tenha se gros a sempre, e aqui nós amamos mesmo, vamos ver, vamos ver você galera vamos ver você, vamos ver em pouquinho, da água metodo temade定ada, tem laser, agora vamos ver, Espera de novo, afoguei ele. É isso aí.